Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada para o primeiro vídeo de Black Ops 3 do canal gurizada E hoje estamos aqui com uma gameplay da beta, essa gameplay foi assistida pelo Charge Shins Esse mapa é o mapa Combine galera, ele tava jogando de cu daí Galera, a beta do Black Ops 3 saiu ontem aí pra alguns youtubers Então como eu não tenho PS4 né cara, então eu pedi pro Charlie gravar a gameplay pra mim Pra mim poder tá trazendo pra vocês aqui Eu vou trazer a gameplay de todos os mapas que estão disponíveis na beta Eu vou pedir pro Charlie gravar também uma gameplay da partida de Domination Que o Domination ele mudou um pouco né, em relação ao Black Ops 2 Pra vocês poderem ver como é que tá o Domination também Essa gameplay é o do TF Match Se eu não me engano ele ficou 20 barra 5 aí na gameplay E eu vou dar um pouco da minha opinião também Sobre o que eu estou achando do jogo até agora Beleza gurizada? Então assista até o final Se você gostou já deixa o like aí Pela gameplay Que eu vou tá trazendo aqui Bom cara, minha opinião do jogo cara Eu gostei muito galera, muito mesmo Não tem nada parecido com a W Eu acho que tá muito parecido com o Black Ops 2 Nessa hora ele matou o time inteiro de Predador Missile Muito bacana Vou continuar com a minha opinião aqui Cara, tá muito parecido com o BO2 em relação às armas e tal Essa CUDA aí, ela me lembra muito a MP5 né cara Pelo menos o jeito da mira dela é muito parecida com a MP5 Com aquela KF5 da W também Acho que é muito parecida também E era isso cara O jogo tá bom A única coisa que eu não gostei muito foi do Time to Kill Eu acho que tá muito rápido ainda O Charlie ele falou que não acha que tá rápido Ele acha que tá bom assim Mas eu acho que tá um pouco rápido ainda Acho que não tá dando muito tempo de reação Normalmente quando tu toma um tiro tu morre Então você que tá jogando a beta A dica pra você Ande o máximo mirado possível Vai virar por uma esquininha ali Tu já anda mirado Que a chance de tu morrer é muito menor É a dica que eu dou pra vocês aí na beta cara O jogo tá bom O Charlie também falou que a conexão tá excelente Ele falou também que não tem muitas apelações E pelo que deu pra ver também Não tem nada tão assim Que esteja atrapalhando Ontem eu vi a live do BRKS Edu Ele tava jogando de 12 lá A 12 ontem tava dando bastante hitmark Mas parece que já sei a atualização E eles deram uma Eles aumentaram o dano dela E pá O alcance Então eles tão mexendo nas armas Testando O jogo ainda ele não tá Como é que se fala Ele não tá bem balanceado E eles ainda tem muito pra arrumar Então essa é a hora galera De vocês pedirem pra arrumar galera Se vocês acham uma coisa muito fraca Se tem alguma coisa pra melhorar A beta serve pra isso galera Então deixem nos comentários Que Activision Activision não A Treyarch né Costuma dar bastante atenção pros players Então Tá sempre arrumando o jogo Então essa beta vai servir pra isso Pra tá melhorando aí O jogo cada vez mais cara E se o jogo tá excelente Como eu falei Eu ainda não tenho o Play 4 Pra jogar Mas em breve aí Acho que no dia 8 Se der tudo certo Eu vou pegar o Playstation 4 A beta já não vai tá mais disponível né cara Mas quando lançar O jogo Vai ter muita gameplay Dica de classe Dica de movimentação Vai ter muita dica Pra tá melhorando aí A gameplay de vocês Eu espero de verdade Que eu possa ajudar De alguma forma Vocês já estão melhorando O desempenho O jogo tá excelente Tá excelente Não canso de falar isso Pelas gameplays Pelos mapas Os mapas que saíram aí Tão mapas bons também Uma coisa que Que eu gostei bastante A audição do jogo Galera Tá excelente Tu consegue ver claramente De onde que tá vindo os caras Se o cara tá vindo da direita Se o cara tá te dando tiro de trás Se tá vindo da esquerda Se ele tá pulando Tá muito bom E os jumps galera O que que a gente tem Pra falar dos jumps Não tá igual no AW O cara ficava pulando Pra um lado e pro outro Eu vou explicar um pouco melhor Em outro vídeo De outro mapa Que eu vou tá trazendo Tá galera Isso aqui é Um vídeo mais rápido Pra dar minha opinião Nos próximos vídeos De Black Ops 3 Da beta Que o Charlie vai me arrumar Gameplay pra me falar Eu vou dar minha opinião Mais específica Sobre os pulos Sobre andar na parede E essas coisas Então fiquem ligados No canal Se você não for inscrito Se inscreva Beleza E no mais era isso Gurizada Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Da saíram desse vídeo Caso você não seja inscrito E queira receber Novos conteúdos Não se esqueça De se inscrever Que vai ter muito Mas muito vídeo De Black Ops 3 Aqui no canal Beleza Galera Você que está jogando A beta Deixem nos comentários Também Se vocês estão gostando O que vocês acham Que tem que mudar Beleza Comentem aí E era isso Vou me despedindo Por aqui Gurizada Falou Até mais E Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri